O que é trabalho normal, não é genial. É trabalho normal, não é preparado. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Olá pessoal, hoje eu estou aqui mais uma vez para uma live especial. E hoje é para a loja Embaleme, que coisa boa, né gente? E ó, já vou mostrar o que vamos fazer hoje nessa live. Estou aqui com o velhinho, né velhinho? E aí pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos aí. Começando aqui mais uma live, né? Uma live para o nosso cliente lá de Leme lá. Essa loja aqui é muito, muito bacana. E olha só o que o chefe vai preparar para vocês. Coisa boa, hein? Já vou me hidratar aqui, tomar uma água, né? Para ficar bastante. Gente, chegando Páscoa, todo mundo já aí se preparando para colocar a mão na massa. Já está pesquisando o que vai fazer, né? Olha no Instagram do vizinho para ver o que está sendo tendência. Enfim, vim trazer hoje aqui para vocês um ovo churros. Vou ensinar vocês a fazer a casca. A casca nossa é diferenciada, viu gente? A minha casca, ela tem canela e tem floco de cereais. Olha que delícia. Fica uma combinação perfeita, né Cláudio? Ah, com certeza, né? Para o que pede hoje, né? O ovo churros. O ovo churros. Então tem que ter aquele gostinho de canela. Ah, mas eu não gosto de canela, eu posso tirar? Pode. Posso colocar o ovo churros? Aí já vira um novo doce de leite, né? Mas podem usar a criatividade de vocês. A nossa receita, ela vai ter alguns modos de preparo. A gente vai fazer a casca. A gente vai fazer a trufa. E também vamos fazer um brigadeiro. Esse brigadeiro é especial. Então não perca. Já aproveita, compartilha essa live. Clica aí no aviãozinho e manda para cinco amigos. Que esses cinco amigos é o que vão precisar assistir essa live. Se alguém ainda não me conhece, o meu nome é Chef Douglas Faria. Já tem até, se for registrar, se for registrar hoje, Cláudio, já teria o chefe, né? Ah, sim. Porque o negócio pega. Mas é Douglas Faria, fique à vontade com vocês queiram me chamar. Tá bom? Eu vou pedir para o Cláudio mostrar a receita. A gente vai começar pela casca do ovo. Então, para a casca do ovo, eu vou precisar de 400 gramas de cobertura branca. 30 gramas do flocos de cereais crocante. 5 gramas de canela em pó. Como que eu vou fazer essa minha belezura aqui? Aqui, gente, eu estou fazendo meia receita. No caso, vocês fiquem à vontade. Se quiser derreter as 400 gramas, se quiser derreter 200. Tudo vai depender também do tamanho da forma que você vai utilizar. Aqui eu estou usando uma forma de 350 gramas, tá bom? Mas é a critério de vocês. Ah, eu quero usar 250. Tranquilo. 100 gramas. Tranquilo. Mini ovo. Tranquilo. Usem e abusem aí da criatividade. Vamos supor, ah, eu derreti as 400 gramas, sobrou. O que eu faço? Sem problema nenhum. Se derreter na temperatura correta, não vai ocasionar nenhum tipo de problema. Derreteu, espera esfriar, ele vai cristalizar. Coloca uma tampinha aqui, deixa em um ambiente seguro, seco. Tranquilo. Na hora que for trabalhar, é só derreter novamente e vai estar tudo perfeito, tá bom? Então, eu já vou levar aqui, ó, para o micro-ondas as minhas moedinhas. Eu estou usando a moeda, mas também tem em barra. Qual é a diferença? Nenhuma. É a mesma coisa. O que muda é a praticidade, tá bom? Aqui no caso a moeda, é só você cortar o saquinho e já colocar para derreter. E a barra você tem que porcionar ela, bem porcionadinha aí, para ter um melhor resultado, tá bom? Então, eu vou levar 30 segundos no micro-ondas. A Sônia dando boa tarde para você, Douglas. Quem? A Sônia. Oi, Sônia, tudo bem? Um grande abraço, ajudou a divulgar a live, a vida lá. Tem um monte de gente que tá dando boa tarde, na verdade, né? A Célia, a Marta, tem um monte de pessoal aqui acenando, né? A gente não consegue acenar para todo mundo, mas fiquem aí à vontade, tá, pessoal? O chefe vai preparar, ó, essa delícia aqui, ó. É, já senta, pega a cadeira, eu ia falar, pega a cadeira, a gente vai estar sentado, né? Pega a caneta, um papel e anota tudinho, não perde nada. Eu tenho certeza aí que se você colocar um ovo desse no seu cardápio, o pessoal vai ficar todo aguçado. E não tem como não vender, né, gente? Um ovo gostoso, um ovo gourmet, feito artesanalmente, então, não tem erro. Ó, 30 segundos é o tempo que ele já começa a derreter. Isso vai depender muito também da questão de micro-ondas para micro-ondas. Ó, eu misturo bem. É importante quando sai do micro-ondas que eu misture bem antes de fazer qualquer coisa. Aí aqui eu avalio se precisa mais ou não. Aqui no meu caso eu vou levar mais 30 segundos. A questão, gente, sobre derretimento em banho-maria. Douglas, eu não tenho micro-ondas em casa. Posso ir fazendo banho-maria? Maria? Pode, sem problema nenhum. O que você vai fazer? Você vai pegar, se você tiver uma panela na sua casa já para fazer esse procedimento, tranquilo. Se você não tem, você pode pegar uma panela. Vamos dar um exemplo aqui, Cláudio. Você pode pegar uma panela, você vai colocar água nela e vai levá-la para o fogo. O importante é que você avalie que o seu bolo encaixe e não fique nenhuma fresta aqui, para que o vapor não suba. Então, de preferência, um pouquinho um bolo maior do que a panela, que ele fique mais grudado. E que também que essa parte de baixo não encoste com a água que está aqui dentro. Tá bom? Então você pega, leva ao fogo. Começou a levantar borbulhas a 60 graus aí, mais ou menos? Você desliga, coloca o outro bolo em cima com o chocolate e vai mexendo, como no caso aqui a cobertura, vai mexendo aos poucos, que ela vai se derreter completamente. E o legal também, uma dica é que usa o bolo de vidro, né, Douglas? Exato. Para derreter em banho-maria, o legal é que seja um utensílio de vidro, tá, pessoal? Aí no micro-ondas, esses bolzinhos de plástico aqui são o que a gente indica, tá? Muito bem, Cláudio. Desculpa, doces caseiros, três marias, pode sim, né? Perguntando se pode fazer com a meia amarga, pode sim. Com a meia amarga, com a amarga, né? Todas essas aqui, ó pessoal, essas que tem aqui, ó, ao leite, a amarga, a branca, essas são as barras, mas também tem a blend, ó. Todas essas aqui vocês podem utilizar, a branca, o leite, a blend, meio amargo e amargo que é lançamento, tá? Então vocês podem utilizar todas essas coberturas que com certeza vai ser sucesso. Vai dar um bom resultado, claro. Com certeza. A diferença, só pra explicar pra vocês, por que dá sendo a cobertura branca? Eu estou usando canela. Então a canela, ela tem um toque especial. Só que se, um exemplo, eu usar ao leite, amarga, meia amarga, eu vou encobrir um pouco o gosto da canela, um pouquinho do doce de leite. Então a branca, nesse caso aqui, pra ovo churros, é perfeita. Mas fica a critério de vocês. Ah, eu tenho a meia amarga em casa, posso usar? Pode, sem problema nenhum. Bom, lembrando que a nossa, também estou televisionando aqui, ó, ó, que chique, televisionando, transmitindo aqui do meu Instagram também. Hoje é uma live para a loja Embaleme. Se você não conhece, entra lá no Instagram deles, da loja Embaleme. Acho que é loja Embaleme, é loja Embaleme? É Embaleme. Isso, entra lá, confere a loja pra você que é de Leme. Tem gente que, às vezes, segue a pessoa, mas nunca foi num lugar, né, Cláudio? Sim. Então se você já segue Embaleme, mora aí na região, vá na loja, vá conferir. Eles aumentaram o espaço lá, a loja está assim, ó, filé. Tem tudo que vocês precisam. A hora que você lembra, a hora que você vê a loja Embaleme, você lembra das duas irmãs, né? Exato. Que legal. A história já fica na cabeça. Sim, bem bacana isso. Boa tarde, Sônia, 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 Marta, boa tarde, boa tarde pra todo mundo aí, né? Tarde, 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 tarde. Pessoal, pessoal, ó, o chefe hoje está preparando esse ovo de páscoa aqui, ó, um ovo de colher de churros, tá? Então ele vai fazer aqui todos os procedimentos, né, pra que tenha aí uma receita como essa aqui, ó. Como ele já disse, né, coloca no cardápio aí que isso aqui é sucesso. Gente, então, ó, cobertura minha já está derretida, olha como ela é fluida, bem gostosa de trabalhar. Aqui, agora eu vou acrescentar o flocos de cereais. Por que flocos de cereais, Douglas? O flocos de cereais de mavaléria, ele é, ele tem duas composições. Na verdade tem mais, né? Mas é floco de arroz, milho, né, Cló? Sim. E também tem uma capa aí que envolve ele com malte. Então isso dá mais potência. Por isso que é flocos de cereais. Pra quem for na Embaléria, ele fala, ó, quero flocos de cereais de mavaléria. Na hora eles vão levar vocês lá e vai dar o melhor. Ó, gente, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou misturar. Coloquei a cobertura, coloquei o flocos de cereais. E misturo muito bem isso aqui, ó. Agora, gente, misturado, eu vou adicionar a canela. A canela pode ser a gosto, tá? Eu não vou colocar tudo isso aqui, ó. Coloquei uma quantidade boa já. Isso aqui também vai ajudar a atingir a cobertura. Olha o cheiro de canela. Gostoso, né? Adailto, obrigado aí pelo carinho, hein? Adailto 7590, falou que nós está de parabéns, Louto. Pô, Adailto. Grande abraço. Ele é nosso fã. Show de bola. Adailto é nota 10. Olha, gente, misturado. Aqui já está pronto pra gente começar a fazer o nosso trabalho. Lembrando que as coberturas Mavalério, as coberturas fracionadas a Mavalério, você não necessita fazer a têmpera. É só derreter e já utilizar. Olha que coisa boa. E é o que eu vou fazer aqui. Derreti, já coloquei o flocos de cereais, coloquei a canela e agora eu vou começar a modelar na minha forma. Eu vou usar um bol aqui que vai ficar mais fácil. Olha, gente, essa forma que eu estou usando da performance, ela tem esse detalhe. Mas pode ser a lisa, pode ser o que você tiver. Se você tiver aí na sua casa, pode ser. Se você não tem, corre na Embalema e me comprar, que tem muita novidade de Páscoa lá. Embalagem, é embalagem mesmo, né? A caixinha, o couro de colher, enfim. Agora, gente, eu vou colocar aqui o meu, a minha cobertura já derretida. Dentro dessas forminhas, eu vou explicar isso que às vezes a gente passa despercebido, né? Essas forminhas de hoje, gente, elas têm três partes. Então, eu tenho o fundo, o meio, que é o silicone, e a parte da frente, onde vai desenhar a minha casca. Então, na parte da frente, ela tem uma marquinha aqui, ó. E nessa marquinha é até onde eu tenho que colocar a cobertura, ok? Então, ó, tem a marquinha aqui. Eu estou usando um bol para facilitar o meu trabalho. Para que, se eu coloco aqui, ó, ela fica se mexendo, me atrapalha. E eu colocando aqui nesse bol, vai ficar com perfeição paradinha. Então, eu já vou colocar aqui até a risca. O Flox, por favor. Desculpa, a Marcia Estela aqui, falando que as receitas estão testadíssimas. Marcia, é isso mesmo, a gente testa todas aqui e são aprovadas, entendeu? É, isso aí. A Eliane está perguntando se já chegou às embalagens. Se tiver alguém da Embaleme que está nos assistindo aí, por favor, já tem. Com certeza, já tem lá as embalagens lá na Embaleme, né? Então, com certeza, deve ter alguma coisa. E a Sena Ribeiro colocou aqui das três irmãs lá que a gente comentou. Lenita, Fabi e Tati. Três irmãs. É, a doceria lá. A gente falou duas. Não. Ah, tá. A gente já falou duas. É, três irmãs. Legal, obrigado. Ó, gente. Agora, nessa parte, o que eu vou fazer? Eu vou dar algumas batidinhas para que o ar suba, né? Suba para a superfície. É, por que eu estou usando o Flog Cereais? Gente, o Flog Cereais, ele vai me dar mais rendimento. Pode ter certeza. Se você, é, fizer, vamos supor, eu vou fazer cascas. Se eu for usar só a cobertura, vamos supor que eu vou fazer casca de 350. Renda aí por volta de seis, sete cascas. Se eu colocar o Flog Cereais, dependendo da proporção aí, eu consigo dobrar isso. Eu consigo fazer, talvez, aí até doze cascas, né? Um total aí a mais. Porque rende bastante. O Flog, como ele é leve e ele ocupa o espaço de onde deveria ter cobertura, ele dá um maior rendimento. Tá bom? Ó, então feito isso daqui, eu coloco a parte do silicone. Uma outra coisa, eu não aconselho colocar o silicone igual eu estou fazendo aqui. Aqui é porque é uma aula, eu estou mostrando para vocês qual é o processo que vai acontecer. Mas o indicado é você já colocar o silicone aqui e pressionar. Para que não fique ar aqui dentro da casca, tá? Então vamos supor, está aqui assim, ó. Você pega, coloca e pressiona, ó. E como, olha como é fácil. Com essa forninha de silicone, o que acontece? Ele vai pressionar o meio e vai subir para a lateral. Subiu para a lateral, está perfeito, ó. Aqui eu só passo o dedo na borda, para que se tiver algum espaço sem cobertura, eu possa colocar, tá bom? E agora aqui... Eu ia falar alguma coisa? Agora aqui é só levar para a geladeira. Levar para a geladeira é sempre nessa posição, ó. Eu vou colocar na geladeira desse lado. Nunca coloca desse lado aqui, tá bom? Desse lado aqui, até a forma sua ficar toda opaca. Aí, Douglas, quanto tempo? Depende muito, gente, de geladeira para geladeira. Porque tem geladeira que está mais vazia, ela gela mais. Tem geladeira que está muito cheia, demora mais para gelar. Então, por volta aí, dê uns 10 minutinhos, abre a geladeira, dá uma olhada e vai avaliando a sua forma, tá bom? A Nádia perguntou quanto... Essa forma tem número, Douglas? Essa aqui é a número 93. Nádia. Nádia, a forma é 93, tá? Nádia, underline F, underline Cusuel, é isso? Cusuel. Gente, então, vocês viram? A casca é super fácil, você pode já fazer até com 45 dias de antecedência a casca usando a cobertura ou flocos. Se for sem flocos, a casca dura aí até 90 dias. Se você tiver um lugar bom para armazenar isso, pode ficar tranquilo, pode trabalhar sem medo, que vai dar super certo, tá bom? É sempre bom, eu sempre falo isso, porque a gente precisa se programar. Não é só falar, eu vou pegar a encomenda. Aí chega numa semana antes, você começa naquela loucura, você fica pilhado, fazendo um monte de coisa, fica louca, ou louco. E aí você não sai daquilo, por quê? Você sobrecarregou o seu trabalho. Então, começa um pouco antes, começa a avaliar as coisas com antecedência. Ah, preciso fazer X recheio. Avalia quanto tem de ovos para aquele tipo de recheio. Já faço antes, já deixo um espaço seu na geladeira para deixar bem vedadinho. Sempre trabalhar com antecedência, para vocês não se apertarem, tá bom? E mais uma dica, para o pessoal aí que está assistindo a live aí no Embaleme, também no meu. Esse momento aqui, gente, é o momento ideal para você já ir na loja Embaleme e começar a comprar tudo para a Páscoa. Por quê? Tem o melhor preço, é aquela lei da demanda, né? Chega mais próximo, todo mundo quer, às vezes não tem mais o ingrediente, o produto que a gente precisa. Então já pega, vai agora, faz uma listinha do que você precisa, vai lá e já leva tudo. Porque eu tenho certeza que vai ser um diferencial aí também. Ok, ó, agora a gente vai para a nossa trufa. A trufa, gente, é um processo muito simples também. Aqui eu estou usando a cobertura branca só. Mas você pode fazer a trufa com a meia amarga, com a ao leite, com a blend, sem problema nenhum. Então, é bem fácil. Eu vou usar para essa trufa 500 gramas de cobertura branca, navalério. 8 gramas de canela em pó, 200 gramas de creme de leite. Qual vai ser o processo aqui de modo de preparo? É a mesma coisa. Eu vou pegar a cobertura, levar para o micro-ondas e 30 em 30 segundos, até derreter completamente. Derreteu, aí a gente faz o restante do processo. Pessoal, ó, então está a receitinha aí, tá? Só tirar um print. Dá para ver bem legal aí, tá? Aí o chefe está preparando esse delicioso ovo de colher. Então, olha só, com certeza lá na Embaleme tem essas caixinhas assim, ó, que vai facilitar muito você vender. Então, se um ovo bonito tem que ter embalagem bonita. Então, tudo isso vocês encontram lá na Embaleme, tá? E tudo conta, né, Cláudio? Sim, com certeza. Não só a estrutura do ovo, o jeito que você decora ele, mas também a embalagem. A embalagem soma demais aí para ter um resultado final perfeito. Aí, ó, vocês têm que fazer igual a caramelo salgado, ó. Fui hoje na loja e comprei tudo para a minha Páscoa. A loja é excelente, é isso aí. Hum, muito bem. Essa forminha, Douglas, perguntaram aqui, não sei, já passou. É 93, qual o tamanho? É de 350? 350. Tá, pessoal, então essa forminha, o número dela é 93 e é de 350 gramas, tá? A Medeiros, Sônia aqui, falou que está salivando. Ah, é? O bom da Páscoa em si, das cascas, dos recheios, é que você pode criar. Usem aí a imaginação de vocês. Ah, eu quero fazer uma tendência que ninguém fez ainda. É claro, tem que ser gostoso, tem que combinar recheio. Passa para a minha receita. Pegue aí e faça, gente. Ah, eu tenho uma ideia, eu quero fazer metade da casca ao leite e metade meia amarga. Olha só, já é uma ideia diferente. Isso você pode acrescentar demais no seu cardápio. Por quê? Um exemplo, eu posso fazer os meus ovos de Páscoa. Vamos supor, tem gente que só trabalha com ovo de colher. Então lá tem todos os ovos de colher que eu vou fazer. Aí tem a casca ao leite, a casca blend, a meia amarga e a marca. Aí, como diferencial, eu posso fazer uma parte do meu cardápio com as cascas. Ah, eu tenho casca listrada, casca zebrinha, casca com adicional de chocogiros, um exemplo, né? Posso fazer ela colorida. E aí você pode ter um adicional com isso. E isso vai enriquecer demais o seu cardápio. Vai chamar atenção, claro. Só colocar novamente aqui, enquanto o chefe derrete ali a cobertura, a gente vai colocar novamente aqui a receita, tá? Então o chefe já fez aqui a casca, né? Ele usou a cobertura branca, o cereais crocante e a canela em pó, pessoal. Garanto pra vocês que tudo isso vocês encontram lá na Embaleme, tá? Então hoje é uma live pra loja Embaleme, tá? E agora o chefe tá fazendo a trufa, né? Uma trufa de canela. Então, cobertura, canela em pó e creme de leite, tá? Então aqui ele tem uma base branca que ele pode saborizar com o sabor que ele quiser. No caso aqui ele optou pela canela, até pela composição do ovo de páscoa, tá? Isso aí, Cláudio. Olha, gente, então já derretido. Vou adicionar o creme de leite. Creme de leite, gente, em temperatura ambiente, tá bom? Então, o ideal não é colocar ele gelado, porque senão vai ficar meio que arenoso. Aí você vai precisar aquecer de novo a sua cobertura com o creme de leite pra ele voltar pra ter a estrutura que é a correta. Ó, então eu misturo esses dois aqui. Se você quiser, você pode adicionar aqui nessa mistura umas 20, 30 gramas aí de doce de leite nessa sua trufa aqui. Também vai ser um diferencial enorme. Ó, então eu vou misturar bem isso aqui. Sandra, pode sim, tá? Sandra, aparício 28. Pode sim, tá? É que aqui a cobertura você vai ter um custo menor, né? Então o sabor não vai mudar tanto, então vai ter um custo menor aí, que acho que ajuda muito isso aí. Olha, gente. Douglas, a Elisângela aqui, groto, tem uma pergunta. A gente anuncia os ovos de colher de acordo com o tamanho da casca. Gente, isso aí é uma conversa que dá muita polêmica. Apesar que o ovo de colher até pode, né, tio? Agora o trufado que é mais complicado, né? É mais complicado. Ó, eu vou contar a minha experiência. Apesar, sim, só cortando você, né, Douglas? Depende, né? Porque se você pegar um ovo, uma casca de um quilo e for rechear, ela pode falar isso, mas é por questão de tamanho, né? Pra pessoa ter uma noção de tamanho. Agora, se ela for vender por peso, aí já é meio complicado, né? Complicado. Ó, vou contar a minha experiência, como que eu faço. Eu também vendo muito ovo de páscoa. Então, o que que eu faço? Eu sigo o tamanho da forma. Ah, eu usei aqui a forma 350. Então, eu vendo o ovo, né, o ovo de colher. Escrito lá, 350, é, casca de 350. Só que quando eu vou fazer a precificação, porque eu tenho que montar isso antes, isso é importante. Ah, mas dá trabalho. O importante é você saber quanto que vai de ingrediente pra você ter o valor correto. Então, eu coloco o tanto de recheio lá que eu acho que é o suficiente, que vai ficar bem bonito, e tiro. Então, vamos supor, ah, um ovo desse daqui, eu faço o custo, ele me dá 35, 40 reais, dependendo. Eu tô chutando, tá, gente? Mas é uma base. Então, 350 é muito relativo. Porque tem mais recheio. Não é porque a casca é 350 gramas, você vai só colocar 350 gramas de recheio. Vai muito mais, né, Cláudio? Sim, com certeza. Vai muito mais o recheio. Depois a gente poderia pesar esse, né, Douglas? Aham. Pessoal, e o custo aqui, ó, vocês têm que calcular tudo, tá? A cobertura, o floco de cereais, aqui o brigadeiro, né? Quanto brigadeiro eu tenho aqui, ó? 2, 4, 6, 8, 10. Tem 11 brigadeiros, doce de leite. Então, tudo isso eu tenho que calcular pra vocês verem por quanto vocês vão vender o ovo de colher aqui numa forma de 350 gramas, tá? Gente, o seu cliente, ele não tem nem que chorar. Ele tem que pagar ainda sorrindo. Por quê? É um produto artesanal. Você faz a casca, você faz o recheio, você faz o brigadeiro. Então, tem toda essa questão envolvida por trás. Não é só preço. Tem a questão, é o que eu sempre falo, preço é diferente de valor. Qual é o valor que tem o seu produto, né? O que você fez ali que agrega o preço. Então, é muito relativo. E outra, você vai, não entrando muito nessa área, mas você vai, de repente, num supermercado, tem ovo aí de 350, porque você paga 25, 26 reais, uma casquinha bem fininha, sem vergonha. Então, aqui, ó, é qualidade, gente. Voltando aqui pro nosso recheio. Já deixei pronto a trufa. Então, coloquei, derreti a cobertura. Coloquei o creme de leite. E agora, eu vou adicionar a canela, ó. Como eu disse, vocês podem optar por colocar aqui doce de leite, pra ajudar a dar uma cor. A canela, gente, é a gosto, tá? Aqui tá bem equilibrado. Vocês podem até pensar, nossa, tem muita canela. Mas tá bem equilibrado. Porque, realmente, a canela tem que sobressair. Ó, então, o que eu vou fazer aqui? Agora, eu vou deixar esfriar. E quando ele esfriar, em temperatura ambiente, gente. O legal aqui é você fazer e deixar descansando em temperatura ambiente. Não precisa colocar na geladeira. O ideal é que você pegue um plástico, ou se você tem um bol aí com tampa, tampa ele e deixa ele descansar lá. Eu recomendo vocês fazerem de um dia pro outro. Do dia pra noite. Da noite pro dia. Então, chegou a tarde, já faz o recheio. Deixa ele lá descansando. Amanhã cedo você vai trabalhar. Ele vai tá perfeito, tá bom? Enquanto eu vou deixar ele aqui no canto. O Cláudio vai mostrar mais uma vez a receita da trufa pra vocês, tá bom? Pessoal, então, pra quem tá chegando agora, tá? Sejam bem-vindos aí. O Chef Douglas tá fazendo esse ovo de colher aqui de churros. Essa live é pro nosso cliente, é nosso parceiro. A loja Embaleme, tá? Então, é uma loja muito bacana. Fica lá em Leme. Uma loja fantástica. Então, vocês que moram em Leme ou ao redor de Leme, aproximados aí, né? Que são mais próximos aí. Com certeza tem que passar nessa loja. E você também que tá aí na Anhanguera viajando, sei lá, ou trabalhando, passa aí. Tá passando por Leme? Passa lá na Embaleme, pessoal. Conhece a loja lá. Com certeza vocês vão adorar. E aproveita, enche o carrinho, porque a Páscoa é num piscar de olhos. A gente já tá no final de janeiro e a Páscoa já tá aí. Não vamos dormir não, porque, ó, quem dorme já sabe, né? Olha, gente, é verdade. Segue esse conselho do Cláudio C aqui, que vocês vão longe. Ó, a minha forma tá começando a ficar toda opaca, aqui nas laterais já está. Mas o meio ainda não, ó, não descolou. Posso forçar? Não pode forçar. Por quê? Se você forçar, até sai. Mas, de repente, se ele tá um pouco mole aqui, ele vai ficar feio, a sua casca. E outra coisa, ele pode manchar. O legal é que fica um brilho constante, né? Então, a gente vai deixar mais um pouquinho na geladeira. Legal. Pessoal, a live vai ficar salva, tá? Então, a Célia tem um pessoalzinho aqui dando o maior apoio pra gente. Não dá pra responder todas as perguntas, né? São muitas perguntas. Então, a Célia tem outras pessoas aqui, que eu não vou conseguir lembrar o nome, mas eu vejo que vocês estão já estudando. A Cris também tava colocando alguma coisa aí. Então, isso faz toda a diferença aqui pra gente, tá? E depois, pessoal, se vocês perderam alguma coisa, assista a live novamente, já salva, já envia aí pra quem você compartilha, né? Pra que mais pessoas possam ver. E também, as pessoas, às vezes, querem fazer pra vender, né? Não sabem por onde começar. Essa live do Chef Douglas é uma ótima opção aqui em parceria com a loja Embaleme. Uma coisa boa. Embaleme é uma loja fantástica, gente. Tive a oportunidade de já estar lá, ministrar curso lá no espaço do centro técnico deles. Show de bola. O bom é que eu dei um treinamento lá, teve um comas de tédio, uns salgadinhos. Ah, coisa boa. Aqui a Rainha Doce não precisa fazer têmpora, tá? Pessoal, aqui o Chef Douglas tá usando as coberturas da Mavalério. É de excelência, qualidade, tá? Então, não tem necessidade de choque térmico, tá? É só derreter aí, olhando atrás, né? Vem como se derrete a cobertura. E vocês derretem aí a amarga, a meia amarga, a blend, ao leite, a branca. Ou pode fazer um mix, né? De como vocês querem. Ah, eu quero misturar a amarga com, sei lá, com a meia amarga, sei lá. Então, dá pra fazer tudo isso. Então, a questão é o quê? Porque com a cobertura não tem necessidade de dar choque térmico, pessoal. E o sabor muda muito pouco, tá? Exato. Pessoal, agora a gente vai pro brigadeiro. O brigadeiro aqui na minha receita é pra fazer as bolinhas. Mostra, por favor, Cláudio. As bolinhas. É pra fazer as bolinhas aqui do brigadeiro, olha. Então, é assim, é relativo. Douglas, eu não quero fazer as bolinhas do brigadeiro. Eu posso usar o brigadeiro pra rechear junto? Pode, sem problema nenhum, tá bom? Aí é uma questão de vocês saberem como vocês vão utilizar. Só lembrando que o importante é vocês avaliarem o ponto, tá? A mesma quantidade aqui, eu consigo fazer o ponto de enrolar ou deixar o ponto cremoso, tá bom? Então, pra essa nossa receita eu vou utilizar leite condensado. Então, já tá aqui o leite condensado. Obrigado, Cristina Martins. A gente tá voltando aos poucos, tá? A gente tá numa pandemia, mas a gente tem outros projetos, tá? Então, conforme vai acontecendo aí, a gente vai voltando. Com certeza tem muita coisa boa pra vocês nesse ano aí de 2021. Com toda essa pandemia, a gente tá trabalhando com muita força aqui. E projetos muito bacana que vocês vão adorar. Então, obrigado pelo carinho de todos que estão... A gente sabe que não é todo dia que a gente faz live, né? Mas sempre que a gente tá aqui ao vivo, sempre você está nos acompanhando. Então, muito obrigado pelo carinho de todos, tá? Muito bem. Gente, come aqui pra mim, por favor. Nessa receita aqui, na hora que o Cláudio for mostrar pra vocês, vocês vão ver que vai 5 gramas de farinha de trigo. A farinha de trigo ajuda também com estabilizante e também ajuda também na estrutura do brigadeiro. Aqui eu não vou colocar, tá bom? Mas aí, na casa de vocês, vai fazer a receita. É nesse momento aqui que vocês vão adicionar. Coloquei o leite condensado, coloca a farinha de trigo, mistura bem antes de colocar o restante dos ingredientes. Pra que não fique aqueles pelotinhos, que daí é desagradável, né gente? Então, ó, coloquei o leite condensado, coloca a farinha aqui, mistura bem. E agora sim, aí você entra com o creme de leite. Como ele serve como antipristalizante, ele dá mais durabilidade no seu brigadeiro. Mas é claro, gente, isso vai depender do jeito que você faz o seu brigadeiro também. Não adianta colocar a farinha e passar do ponto no fogo lá com o seu brigadeiro, porque ele vai cristalizar do mesmo jeito. É importante dizer isso a vocês. E aí também, doce de leite e a cobertura branca. Isso daqui, gente, a gente vai levar pra cozinhar em fogo baixo até dar o ponto. O ponto eu vou mostrar pra vocês. Tá? Pessoal, ó, então tem algumas pessoas chegando agora. O chefe tá fazendo ovo de colher aqui em churros, né? E não se preocupa lá e vai ficar salvo aí tanto na mídia do chefe, né? E também da loja em Balene, tá, pessoal? Tem bastante gente que pergunta pra mim a questão de precificação. Gente, eu sei que precificação, pra muita gente, é um bicho de sete cabeças, né? Pra quem não sabe matemática, né? Eu tô aprendendo matemática agora, pessoal. Também tô nessa, claro. Então, um conselho a vocês. Hoje vocês têm o smartphone aí na sua mão. Vocês têm o celular aí. E no celular tem lá o Play Store, né? Tem o Google App Store também, que é pra quem tem iPhone. Entram lá e baixem aplicativos de precificação. Lá tem vários gratuitos. Vê qual que tá melhor avaliado. Entra lá, clica, baixa. E aí você consegue precificar sem dor de cabeça, sem querer. É lógico, tem a regrinha vezes três, mas tem muita gente que tem dificuldade em fazer isso. Ou não sabe muito bem como faz. Então, esses aplicativos ajudam demais, gente. Vale super a pena. Ó, o brigadeiro de churros, tá? Que o chefe tá fazendo aqui, ó. É. Então, todos os ingredientes aqui. Eu vou até mostrar a receitinha ali pra vocês, tá? Aqui, Cláudio, só dando ênfase. Eu não estou usando a canela, porque já tá indo canela quase tudo ali, né? Sim. Então, aqui o brigadeiro, ele vai ficar um pouco nele. Assim, vai ficar com gostinho de doce de leite. Mas aí na cobertura também você vai colocar, né Douglas? Vou. Só, ó. Enquanto o chefe mexe ali, tá começando a ferver, ó. Então, brigadeiro é aquilo sempre mexendo. E, enquanto o chefe mexe ali, eu vou mostrar a receitinha pra vocês, tá? Ó. Então, anota aí a receitinha. Já foi a receitinha da casca, né? Os ingredientes da casca. Aí, a trufa ele também já fez. E ele tá fazendo agora o brigadeiro de doce de leite, ó. Leite condensado, a farinha. Pessoal, a farinha é um espessante, tá? Então, vai ajudar que o seu brigadeiro cozinhe mais rápido, aquela coisa toda. E depois de pronto, vai ajudar também a não cristalizar, tá? Mas tudo isso depende também do fogo, né? Porque, às vezes, você quer fazer um brigadeiro lá rápido, né? E aí, você deixando o fogo alto, não adianta nada ter colocado a farinha, tá? Então, a farinha aí é um espessante, vai te ajudar. Tem pessoas que colocam a glucose, tem pessoas que colocam a mel. Então, depende muito de receitas e receitas, tá? Aí, o creme de leite. Cobertura, prêmio, sabor, chocolate à branca. Aí, doce de leite. Açúcar colorido. E isso é pra enrolar depois, tá, pessoal? Aqui, ó. O doce de leite, pessoal. O doce de leite industrializado, tá? Então, tem várias marcas aí no mercado. Lá na Embaleme, tem várias marcas lá que vocês podem escolher. Com certeza, tem muito doce de leite deliciosos aí, tá? E não se preocupa que a live vai ficar salva depois, tá? Então, vocês vão conseguir assistir novamente. Pode compartilhar quantas vezes quiser. Porque essa live de hoje é uma live de um bolo... O bolo não, né? Um ovo churros aí maravilhoso, tá, pessoal? Com certeza, pra quem tá pensando fazer e pra quem já faz, coloca esse ovo aí no seu cardápio, que com certeza é sucesso sempre garantido. Mais que garantido, né? Com certeza. Antes que eu me esqueça, gostaria de mandar também um beijo aí pra toda essa mulherada, né, Cláudio? Ah, tem bastante, né? Que segue a gente, que a mulherada vai entrando, vai falando boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. E aquele boa tarde que a gente nem vê mais quem falou. Então, um abraço a todo mundo que tá nos acompanhando, que tá nos assistindo. Vocês não sabem o quanto a gente fica feliz pelo carinho de vocês. E tem os guris também, né, Douglas? É, e tem os guris também, que daí manda joia, né? É, legal. Olha, Cláudio. Já foi aí? Ó, já tá quase, falta mais um pouquinho, ó. Mas olha a diferença, já reduziu bastante a questão do leite condensado aqui, também com o creme de leite. E eu vou cozinhar mais um pouquinho. Começou a desgrudar do fundo da panela, mais uns 5, 10 minutinhos aí. 10 minutinhos é muito, né, gente? Dependendo tanto da receita. Já vai ser o suficiente. Aí, alguns truques pra você saber do seu brigadeiro. Tem gente que fala, também dá certo, que é passar a espátula no meio e ele se divide. Tem também o... a bolinha, né? O pingo da bolinha. Sempre fala, Cláudio. É que joga em cima, né? Não se mistura. Tem vários pontos, né? Tem vários maneiras aí, né? Ô, Douglas, você sabe qual que é o doce de leite que você tá usando? Gente, aqui eu estou usando doce de leite da Áurea. É... Áurea profissional. Mas também pode ser qualquer outro tipo. Ele sendo consistente, gente, é o que vale aqui, tá? Ó. Então aqui, ó, meu brigadeiro já tá bom. Agora, nessa parte, eu levo pra... Pra um recipiente. Eu posso deixar em uma forma pra ele esfriar mais rápido. E eu vou deixar descansando até ele firmar. Pra que eu possa enrolar ele, tá bom? Que eu poderia até deixar cozinhar mais um pouco. Mas por conta do nosso tempo de live aqui, aqui já tá o suficiente pra eu mostrar pra vocês. Vou levar ele. E colocar aí em outra vasilha. Douglas, o pessoal tá perguntando aqui... É... Essa receita dá quantos ovos aí? Ó, a receita em si... Dá dois ovos de... Essa receita inteira... Se for casca, rende até três cascas. De 350 gramas. O recheio vai render duas... Dá pra fazer dois ovos generosos aí de 350 gramas, tá? Tudo vai depender, pessoal. Igual aqui. Tem o doce de leite que eu tô colocando. É... No meio, na hora de montar, também coloquei bolacha. Então tudo isso vai depender muito do jeito que você colocar as camadas. Do jeito que você vai rechear. Tá bom? Então se atentem aí. Vamos pegar a caça com nós, então? Ficou aí? Obrigado, Rô. Pra você também. A Rô tá aí? A Rô tá. Beijão, Rô. Beijão... Todos, todas. Ó, gente, ó. Olha o brilho. Então, cristalizou por completo. Eu venho aqui, ó. Viro ao contrário. Pra tirar, né? Pra desenformar. Eu tiro a parte do silicone. Aí, gente, é só tirar a lateral, ó. Por ter a forminha de silicone, a lateral sai bem fácil. Ó. A lateral sai bem facinho. Não tem segredo. Então, dá pra você fazer um monte de casca dessa e já ir produzindo. Olha que coisa linda. E ir fazendo a sua produção de ovos de páscoa. Ô, Marcy 46. O ponto de recheio do brigadeiro é um ponto antes, tá? Você vai tirar um ponto antes. Ele deu uma cremosidade aí. Praticamente, você já consegue utilizar pra recheio. Ô, Cláudio. Uhum. Aqui, eu já tenho... Eu vou usar essa casca aqui, que ela já tá mais descansada. Uhum. Já tem ela pronta. E agora, a gente vai começar a rechear. Uhum. Então, eu vou usar essa base aqui da nossa forminha, ó. Uhum. Pra rechear. Vou deixar esse aqui bonitinho aqui. Assim. E vou usar essa base aqui pra rechear. Gente, tem gente que gosta de fazer o quê? Coloca um plástico filme embaixo e começa a fazer as camadas de recheio. Mas isso é opcional. Ou você pode já fazer na forminha. Eu gosto de fazer toda a produção. Então, eu pego, faço todos os recheios, faço todas as cascas. Já agendo com o cliente o dia que ele vai retirar. E no dia, começo a fazer a montagem. Aí, eu já monto na embalagem, vedo ela e deixo lá. A não ser se for uma coisa que você coloque em uma geleia de frutas vermelhas, morango. Esse tipo de coisa é mais perecível. Aí, você pode montar um pouco mais próximo. Tá bom? Vou pegar o ganache aqui. Aqui ainda, ela tá um pouco mole. E o certo é esperar descansar, né? Sim. Mas dá pra eu montar aqui. O diferencial aqui, se ela ficar desse jeito e você for levar pro cliente... Ah, acabei de fazer, vou levar pro cliente. Tenho mais cuidado, porque senão cai tudo. Tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um pouco da minha trufa e vou colocar lá embaixo. Ó, coloco e espalho. Pode espalhar bem aqui, assim. Ah, tem muito gosto de canela. Fica muito doce, um exemplo. Tem gente que vai falar. Posso fazer de outra forma? Pode, gente. Vocês podem pegar e adicionar um chantilly batido nessa mistura aqui, tá bom? Que vai ficar bem legal. Aí, aqui eu tenho bolacha de leite. E eu vou colocar aqui no meio. Por isso que é bom fazer um pouquinho antes, que vai... Essa bolacha, ela vai ficar um pouquinho mais úmida. Vai ficar molinha, vai ficar gostosa de comer. Então, eu vou colocar as bolachas aqui. Aqui eu vou montando, tá, gente? É da preferência de vocês. O jeito que vocês acharem que devem montar, sem nenhum problema. Ó, mais uma camadinha da trufa. Lembrando que a proporção da trufa aqui, ela não vai ficar tão dura. Então, não tem problema. Não se preocupe. Falar, essa trufa vai ficar muito dura? Não vai. E aí, a gente vai intercalando. Com bolacha e a trufa de canela. Ó. Tem lugar que cabe uma bolachinha inteira, quase. Aonde faltar, eu vou quebrando e vou arrumando, ó. O doce de leite, eu posso colocar aqui no meio? Pode. Até é mais gostoso. Mas, é da preferência. Como eu sempre falo, né, Cláudio? Para as pessoas, tem que usar a criatividade. Ver o jeito que é mais fácil para você trabalhar. Com certeza, né? A gente passa as dicas, né, Douglas? As dicas, as ideias, né? Então, as pessoas vão se enquadrando nisso aí, né? Ó, vou colocar mais uma camada aqui. Espalho bem. Depois de pronto, preciso levar para a geladeira? Depende. Depende da sua região. Tem região que é muito quente, né? Não tem como ficar ele esperando descansar fora. Então, é opcional, tá bom? Agora, gente... Vou até colocar mais um pouquinho de encheco, Cláudio. Vai abusar? Usei a blusa. Ó. Coloca um pouquinho de encheco. Legal. Se você fizer assim... Ah, eu já quero fazer agora. O correto é você deixar descansar, para que depois você consiga trabalhar com o doce de leite aqui em cima. Então, para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar uma vasinha aqui em cima do bolacha, para o meu doce de leite não escorregar. O pessoal está querendo babador por aí, Douglas. Ah, é? É, está todo mundo babando aí. Daqui a pouco o telefone vai começar a pingar aqui. Gente, aqui eu estou usando o Bicum 1M, da Wilton, né? Também um saquinho de confeitar. E doce de leite. Eu vou fazer o quê aqui? Eu vou fazer o trabalho de fazer assim, ó. Ó. Acho que é melhor de lado, né, Cláudio? É. Vai e volta, né? Ó. Mas tudo isso, gente, igual eu sempre falo, é opcional. Posso fazer de outro jeito? Pode, fica à vontade. Aqui, eu também já tenho o brigadeiro. Meu brigadeiro está até cremoso. Não deixei ele muito firme, para não açucarar. Como eu fiz um pouco antes, ficou um pouco fora. Não deixei ele tão firminho. E aí, aqui, ó. Eu vou colocando o brigadeiro. Ó. Deixa eu montar aqui. Ó, vai colocando o brigadeiro e vai fazendo a cerquinha em volta do doce de leite. Fica bem ruim, hein, Cláudio? Ah, com certeza. Estou ababando na máscara aqui também. Boa tarde, Sodiluk. É isso? Sodiluk Cake Design. Boa tarde. Gente, quem está gostando aí, bora soltar os joinhas, coraçãozinho. O pessoal está soltando coraçãozinho, Cláudio? Mesmo quanto apareceu aqui. O pessoal está meio devagar, viu? Está meio devagar. Ah, ó. Agora sim, ó. Aí, agora. Ó, e aqui, está vendo que está sobrando as laterais? A gente vai usar também o próprio bico com já o doce de leite. Então, pode colocar um pouquinho mais doce de leite. E aí, a gente vai fazer alguns pinguinhos, ó. Para dar uma finalizada nele, né, Cláudio? Sim. Ó. Fechar todo bonitinho aí, né? Vocês viram, gente, que não tem segredo. Basta vocês saberem qual é as técnicas, o jeito que é feito, e mandar ver para fazer encomenda e ganhar dinheiro. Olha. Que show, hein? Praticamente aqui... Não, isso aqui não dá para erguer. Isso. Praticamente aqui já está finalizado. Natália do Monte... É isso mesmo, tá, Natália? Ele passou o açúcar aqui, ó. O açúcar colorido, esse aqui, com canela, tá? Então, tem o açúcar aí, Douglas? Tem. Ó. Ó, pessoal, então ele muda um pouquinho a cor, ó. Tá vendo? Fica parecendo um açúcar demerara, mas é o açúcar que o chefe colocou com um pouquinho de canela aí, né? Já que no brigadeiro ele não colocou a canela e colocou na cobertura, que fica muito bom isso aí. Isso aí. Gente, agora... Espero ter sanado a dúvida de vocês. Agora é o momento print, né? Quero que vocês tirem um print bem bonito aí. Marca a gente, marca eu, o Chef Claudeci, principalmente a loja em Balene, marca a Mavalério. Marca todo mundo, sai marcando todo mundo. Olha que coisa linda que eu aprendi e vou fazer para os meus clientes. É assim que a gente gosta. Então, eu vou pegar aqui o outro ovinho também. Vou segurar esse assim. E aí vocês... Capricha aí, pessoal. Capricha no print. Até tirei o comentário aí, ó. Boa coisa boa. Para vocês fazerem o print muito bacana aí, ó. O Chef Douglas aí. E aí, foi? Acho que foi, né? Todo mundo pintando aí. Foi, foi, foi. Gente... Só deixa eu passar aqui, ó, Douglas, mais uma vez a receitinha rapidinho para vocês. Só para vocês tirarem o print. Enquanto o Chef Douglas toma um água aí, lava a mãozinha dele. A gente vai cortar esse ovo aí, né, Paulo? Ah, vai? Aí. Ó, pessoal, então está tudo aqui o que a gente fez, tá? O que a gente fez? Não, né? O que o Douglas fez, né? Eu só fiquei segurando o telefone aqui. Um ajudando o outro, independente da forma, tá? Então, aí a casca, a trufa, o brigadeiro, aí montagem e decoração, tá? Então, essa live de hoje é com o nosso parceiro lá de Leme, né? Em Baleme. Uma loja muito boa, fantástica a loja. Então, se você está aí na região, não deixe de visitar a loja, pessoal. E aproveita, se você está com a intenção de comprar aí os ingredientes, embalagens, formas para fazer aí esses ovos deliciosos na Páscoa. Então, não perca tempo. Já aproveita, vai lá na em Baleme e com certeza tem muita coisa boa lá para vocês. Ah, muito bem. Ó, gente, então eu vou cortar um aqui no meio para vocês verem como ele fica, a questão do recheio, da estrutura. Antes disso, eu gostaria de agradecer o pessoal da em Baleme pela oportunidade, por essa live especial. Quem ganha com tudo isso, claro, são vocês, né? Que ela possa cada vez mais estar abençoando a vida de cada um. E é claro, em contrapartida, vocês retribuem comprando muito. É lógico, se for lá, compra uma Valério, compra tudo que tem, tudo que você precisa. Ô, Douglas, antes de você cortar, pesa ele para a gente, por favor. O pessoal lembrou aqui, obrigado, Fernanda. Pessoal, a validade dessa aqui tinha uns 3, 4 dias aí? 3, 4 dias. Vamos ter um brigadeiro aí, então tem coisa que estraga com facilidade. 600 gramas. Olha aí, pessoal. A casca é de 350 gramas. 600 gramas, tá? Muito bem. Ó, então eu vou cortar aqui, gente. Vou cortar bem aqui no meio aqui, ó. Olha, aqui ele está intercalado com bolacha. Pode ser que não apareça tanto as bolachas, né? É, mas está legal. Você pode colocar aqui doce de leite. Então é a criatividade de vocês, tá bom? Aqui a gente trouxe uma ideia e através disso vocês usem e abusem, ok? Quanto tempo dureceu fora da geladeira, tio? Ah, o Cláudio... Tudo depende do local, né? Tudo depende do local, mas em torno aí, no máximo, 2 dias é recomendado, né? Aham. Proliferar bactéria ou caridade. Depende muito, né? Isso aí. Gente, aqui eu vou me despedindo. Obrigado ao pessoal da Embaleme. Obrigado ao pessoal que está aqui também no meu Instagram. Um beijo no coração de vocês. Que vocês tenham uma Páscoa abençoada e recheada de lucro, né? Que isso é importante. E alegrando muito a vida das pessoas. Se você ainda não me segue, no Instagram é ArrobaChefDouglasFaria. Tem o Instagram do velhinho aqui, que é ArrobaChefClaudesciVieira. E também o pessoal do meu Instagram que não conhece ainda a loja Embaleme. Corre lá e segue eles. Arroba... Arroba acho que é Embaleme mesmo, né, Cláudio? É, provavelmente. Mas é provavelmente é isso. Coloca lá Embaleme que vai aparecer, tá bom? Isso. Ó, um beijo no coração de vocês, um abraço e fiquem com Deus. Uma boa semana. Opa, pessoal. Pra quem assistiu a live aí, ó, vou finalizar aqui, ó. Deixando vocês com mais água na boca aí. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.